Salve galera, Douglas Planet Naraka com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai montar ali aquela bomba d'água, beleza? Eu trouxe todos os itens aqui necessários para a gente poder estar fazendo isso O meu porto resetou, beleza? Então eu vou fazer a limpeza aqui dele e vamos ver o que acontece Aparentemente eu acho que a gente vai descer aquela água, né? Que tem aquele espécie daquele ácido, né? Deixa eu já comer alguma coisa... Caramba, mano, toda a galera que me acompanha aí toda vez, mano! E o personagem começa a sentir fome e sede, mano! Incrível, cara! Vamos já colocar... Mano, eu vou tudo na arma mesmo, tá galera? Para rapidinho, vamos gastar essa katana aqui Beleza? Galera, temporada está acabando, hein mano? Está acabando, já era Últimos dias aí, o que vocês acharam da temporada? Eu vou fazer um vídeo lá bem legal Com a opinião de vocês, hein? Está lá na comunidade do canal Eu deixei lá uma enquete Para você poder estar votando E deixando a sua opinião sobre o que você quer O que você achou da temporada O que você quer nas próximas temporadas aí, beleza? Ai, caramba, eu vou fazer um vídeo bem legal Com os comentários de vocês, tá? O Dark Responde Vai ser até um novo quadro aí Então, para você poder estar participando dele aí Simplesmente vai lá e comenta Que eu vou estar respondendo em vídeo, beleza? Mas não vou fazer a limpeza desse local todo não Vamos lá logo Vai ser um vídeo bem rapidinho aqui Mostrando para vocês Então, galera, está chegando no canal através deste vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Para você não perder E uma novidade Ó, o saco de areia eu já tinha colocado aqui o cimento, né? É de 10 Eu já fabriquei tudo Vamos colocar aqui então Chave inglesa Ih, mano Só a borrachinha que eu mosquei, mano Para mim era 5 borrachinhas É 20 borrachinhas Caraca, mano 20 borrachinhas Vou ter que voltar lá na base, então Para poder estar pegando essas borrachas Caraca, para mim era 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 20, mano Era 5 20 borrachinhas Beleza, deixa eu ver se eu tenho nas mensagens aqui Beleza Eu não tenho nas mensagens Então o que eu vou fazer aqui Para estar economizando energia Vou deixar um zumbi desse aqui me levar Beleza, ó Pronto, já era Aí tira aqui a roupa Para economizar energia, né, galera? Aqui não tem problema a gente morrer Porque o corpo fica Tá ok? Então vamos lá Só que eu vou deixar ele um pouquinho mais para cá, né Eu não sei se o personagem vai sair ali de novo Beleza Voltamos aqui Já fiz a eliminação do zumbizinho que tinha ficado ali Beleza Agora sim, mano Tudo certo Caraca, mano Finalizamos a bomba d'água Vamos colocar aqui É isso mesmo, ó Não deve ter nenhum veneno no corredor Isso mesmo, beleza Era o que eu imaginava, tá, galera? Ó Agora ficou bem melhor Dá para a gente poder estar vendo o local aqui também Agora sim a gente não vai ficar com aquele veneno, né, mano? Perturbando a gente Vamos aproveitar aqui e já limpar essa parte de baixo Cadê o zumbizinho daqui? Mano, então bem legal, mano Pelo menos agora, tipo É mais para você poder estar fazendo isso daí Não é, tipo, de imediato não, tá? Não é tão necessário você Fazer a montagem desse recurso não, tá? Mas ele vai te ajudar ali para você ficar Opa Economizar, né, mano? Um pouquinho de atadura aí e tudo mais Vamos lá matar esses zumbizinhos do pântano Aproveitar que o meu porto resetou Eu tinha que fazer uma coisa Acabei nem fazendo esquema lá dos três andares Beleza, vou ter que fazer de novo ele aqui agora Oh, garoto, olha aí, ó Beleza, já viu itens interessantes aqui Vamos já pegar Vamos fazer a limpeza do local Agora pelo menos, ó, a gente pode ir livremente Para lá e para cá Sem se preocupar Em tomar aquele dano lá, né? Mano, esse baú aqui, pelo que eu vi Ele é meio aleatório, né? Vou colocar aqui o autocura E, galera, eu estava vendo aí no Analíticos do YouTube, mano Várias pessoas que assistem Os meus vídeos aí não são inscritos, tá ok? Então se você está chegando no canal Através desse vídeo aqui Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Para você não perder nenhuma novidade, hein, mano Tamo junto Opa Acertou a gente Ah, não, foi o tapa Ai, caramba, não deu tempo Tá, vamos fazer a eliminação logo dele aqui na arma mesmo Que é a que quebrou O bom é que tem os pontos, né, mano? Essa aqui vai ser a última temporada Que a gente vai estar fazendo Deixa eu já limpar aqui esse local Cadê? Vamos ver o que a gente encontra É, eu não vou deixar a gente vir aqui, não Só ver essa parte de baixo Essas escadas São completamente aleatórias, né Ó, tem mais uma escada aqui Beleza? Essa água aqui Ainda não tem como tirar Beleza? Vamos fazer a eliminação deles aqui na katana mesmo Caramba, outro entrou na frente, cara Só ponto mesmo Nada de baú, beleza? Vamos abrir essa outra portinha aqui E a gente finaliza o andar, né, mano? Finalizar esse andar todinho aqui Beleza? Mano, a katana Eu ganhei bastante katana nas invasões Estou gastando tudo Estou aproveitando aqui, gastando tudo É, está o zumbizão tóxico Ah, não deu pra sair Caramba, deu sim, mano Que nada a ver Beleza? Beleza Agora tem um baúzinho aqui Um lootzinho Aê, garoto Mais vidro e cartinhas lá Pra gente poder estar evoluindo Nas entregas Beleza E aqui Finalizamos, mano Isso vai ficar as escadas mesmo Pra fazer Mas aí Mas aí Depois eu faço a escada Fazer um vídeo bem rapidinho Mostrando pra vocês Como que monta A bomba A bomba d'água Beleza? Olha lá Ela para de bater, mano No carinha que ela estava Pra bater no outro Que deu tapa nela, mano Já era Já foi E aqui é o último local, né? Opa Tá pega, mano Nossa, cara Ele bate muito forte, velho Vocês viram? Ele dá um soco E já dá outro, mano Muito bom, muito bom Tipo soco duplo Eita Pega Agora que eu não preciso Vem, né? Caraca Eu gastei Todas minhas moedas Pra poder pegar Esse propulsor Aqui pra montar o barco Que era tão difícil E agora tá vindo Um monte de propulsor Tá, galera? Então, ó Foi até bom Esse vídeo aqui Pra mostrar pra vocês Vou até colocar no título Como achar Propulsor fácil Aqui embaixo Mesmo A gente consegue Beleza Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se gostou Deixe seu likezão aí Beleza Se inscreva no canal Se não é inscrito Um grande abraço E fui Deixe seu likezão aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.